Fala galera, beleza? Chegou meu peixe, né? Que nem eu tinha falado na semana passada aí, que eu ia trazer ele lá de Peruíbe, que eu achei pra um preço bom E já chegou tomando uma surra É... eu nunca... aliás, eu já tinha colocado outros peixes aqui, mas nunca tive problema de briga Essa foi a primeira vez E... eu fiz uma cagada ontem que, meu, podia ter sido evitada Eu pesquisei sobre o peixe e tal É... tranquilo, ele poderia relacionar muito bem aqui, né? Tem um Yelotang, um Baianos e agora o Salfintang aí Salfintang, sei lá, enfim E... eu li na internet que eles poderiam... ah, tem um palhacinho lá também Eu li na internet que eles podiam se relacionar bem e tal, e até aí fui fundo É... a climatização eu já sabia fazer, né? Você vai colocando algo devagarzinho, deixa antes o tempo da temperatura bacaninha, né? Igual a temperatura, você vai misturando a água A minha climatização leva mais ou menos uns 40 minutos Só que, meu, eu cheguei aqui em São Bernardo 4 horas da tarde E todas as luzes do meu aquário estavam acesas E eu fiz isso com a luz acesa Cara... ele tomou tanta porrada, meu Porque o bicho já chega estressado, cansado Ele apanhava e ficava quieto Então acabou dando uma rasgadinha na nadeira dele E eu fui saber depois disso que eu me toquei Que eu poderia ter feito isso no escuro Tá certo que logo depois eu apaguei as luzes Aí os peixes foram pras tocas deles, né? E ficaram lá e ele não apanhou mais Mas puta... agora ele tá espertão Tipo, agora ele tá, tipo, belezinha Mas ontem ele tava, tipo, caidão Tava deitadão Porque estressa e até acostumar com a água Então, pô, é uma dica aí E um erro que eu acho que eu nunca mais vou cometer É... meu, coloca no escuro Coloca no escuro É a melhor coisa Porque eles não vão pra cima do peixe Ontem eu coloquei nessa luz aqui Meu, acabaram com o peixe Minha mulher ficou desesperada Já achando que ia matar o peixe Pô, foi foda Então, beleza? Quando for acrescentar um peixe Além de você fazer a climatização Procura colocar no escuro Eu tô acompanhando aqui O Baianos... O Elotang não tá fazendo mais nada Não tá de boa O Baianos ainda tá dando uma... Mas não tá batendo nele Eu tô vendo que ele só tá indo Mas não tá mordendo É... eu li em alguns lugares Que isso pode... vai melhorar Se não melhorar Falaram que ia me decolocar ele no Samp Mas como não tá mordendo Eu vou esperar Pra também não estressar o Baianos Que eu gosto dele, né? E também merece Afinal, ele tava aqui nesse aquário Faz muito tempo Ele acha que ele é o dono do aquário, né? E realmente deve ser Porque ele foi o primeiro a chegar Beleza? Então valeu, galera Esse vídeo é curto É só pra falar disso Hoje eu vou fazer minha água De reposição E qualquer coisa Se der tempo Eu mostro pra vocês Mas acho que é tranquilo Não precisa não Valeu, então Ah! Deixa eu falar outra coisa Rapidinho Eu ganhei esse produto aqui Do meu irmão Pra aquelas algas pinks, né? Que fica bem legal no fundo Ele me deu Me deu de presente Falou que o amigo dele Falou que é muito bom Eu coloquei hoje a primeira dose Vamos ver Vamos acompanhar aí Pra ver se é bom mesmo Esse produto aí Já li em alguns fóruns Que você mantendo O cálcio O magnésio Em ordem Acontece naturalmente Esse tipo de alga Eu tenho bem pouquinha delas Ali naquela pedra Eu tenho um pouquinho Então E fica bonito pra caramba Fica muito legal E vamos ver Fica muito legal mesmo Eu vi umas imagens na internet Aquele sorrochedo Tudo pink Fica bonito Vamos ver se dá certo E esse cara aqui não para Tomara que ele pare até amanhã Senão ele vai descer E não queria fazer isso não Fora o trampo que vai dar Pra pegar esse bicho Mas beleza Qualquer coisa eu falei pra vocês Vamos acompanhar Valeu, galera E o palhaço E essa nemona aqui Que eu comprei como BBT anã Não sei se ela é tão anã não Porque ela tá crescendo, meu Tomara que não seja Mas sei lá Tá bonita, meu Tô gostando dela Valeu Um abraço Francisco Fala tchau, Francisco Tchau, tchau, galera Valeu Fala, galera Beleza Se passou dois dias Desde o vídeo que eu fiz aí Da colocação do peixe Que é a continuação aí E não teve jeito Eu tentei pegar o Baianos Troquei Mudei Mudei 100%, mas mudei uns 40% Aproveitei pra dar uma limpada Tirei um pouco de umas algas que estavam encrostadas no vidro Fiz algumas alterações Tireisinhas aí Espero que fique legal Vamos ver Eu vou saber mais a noite A hora que eu chegar aí Que vai estar todas as luzes acesas E tudo mais vivo Então é isso aí, galera A minha ideia A minha ideia era passar o peixe pro Samp Eu acho que fazer o layout Eu acho que fazer o layout Mudar o layout Foi a melhor opção Não estressou muita gente Estressou sim Porque eu tentei pegar o Baianos E ele acabou se machucando Até nas rochas Porque o bicho fica desesperado Ninguém quer entrar na redinha Mas Deu certo É isso aí Aqui, os três juntinhos agora Todo mundo junto E vamos que vamos Beleza Tamo junto Olha lá Ainda tem uns Mas nada do que Se compara do que tava antes Nossa, tava feio o negócio Olha, galera Um abraço Até mais Valeu Francisco Tá na janela, né? Quer dar tchau? Esse é fera, meu Valeu Um abraço a todo mundo aí Tchau, tchau